Após o Brasil perder a Copa de 2022, ele chegou no pior momento da sua história. Isso porque é o maior jejum sem títulos de Copa do Mundo, igualando 70 a 94. E se o Brasil não conquistar em 2026, vai superar essa marca negativa. Se os adversários sempre naturalizam brasileiros para jogarem em suas seleções, chegou a hora da gente fazer o mesmo. E o desafio de hoje é jogar a Copa do Mundo até o Brasil conquistar. Mas a cada tragédia, a cada eliminação, a gente vai convocar um europeu apelão. E se liga que o primeiro está aí na tela, Cristiano Ronaldo virou brasileiro. E aí, pessoal, galera do Brasil! Sim! Os sorteios são aleatórios e olha, Brasil está no grupo com Dinamarca, Irlanda e Tailândia. E a escalação do Brasil vai ser essa sempre. A gente só vai alterar os caras que forem chegando, caso a gente não conquiste a Copa do Mundo. E enquanto a bola vai rolar, eu já peço a você que está curtindo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. E lembrando que a gente está jogando no GoGo's Pet, o melhor pet já feito da história para a PES 2021. Ele é 100% atualizado, mais de 20 narrações, mais de 15 mil faces e mais de mil estádios. Link na descrição. Além dele, tem uma lista completa com outros patches e option files para você escolher o que mais vai te agradar. E daí, rapaziada, olha só como ficou o jogo. A gente começou com uma jogada buscando o Cristiano Ronaldo. Eu fui para a linha de fundo com o Danilo, meti na área e o Robozão sozinho com a defesa frágil da Tailândia faz 1x0. Se liga na testada. A gente começa vencendo bem, mas teve mais lance. Aos 37 minutos, eu peguei com o Rodrigo de tabela com o Robozão e saca só nesse passe. Marcação da Tailândia só sofre. 2x0, Robozão aí com o Brasil já marcando os dois primeiros dele. Aí o Neymar tenta, Cristiano também. E esse lance foi uma roladinha do Vini para o chute do Ney. E vai que vai, o Brasil segue na pressão finalzinho do primeiro tempo. Agora já na segunda etapa, a gente pegou essa com o Danilo novamente pela direita. E o cruzamento dele é um passe. Bola chega suave e o Rodrigo só gira para fazer o terceiro. Brasil atropelando. Mas não para por aí. Neymar teve mais essa chance numa bola que ele pega lá de fora da área e dá uma taquarada nada, nada. Goleiro pegou. E ao 67, Neymar tentou, tentou, até que essa bola ficou para ele. O Neyzinho estava malvado. Que chutaço que a gente mandou. Brasil 4x0. Não parava, tinha mais lance. Cristiano Ronaldo querendo o seu primeiro hat-trick com o Brasil. Ele está na área esperando. Aí vem o cruzamento. Ele mete um voleio para tentar lembrar aquela bicicleta na Champions. E aos 86, mais uma chance para o Gagio. Ele aparece sozinho. Testa firme. Mas ela bate na rede do lado de fora. E para peixar o 50, outra bola aí com o Rodrigo. Tapa para o Cris. E foi mais uma cabeçada no zagueiro. Segunda partida do Brasil. A gente encarou a Irlanda. E começou com essa finalização do Robozão. Perdendo, mano, sinceramente. Essa aí, ele não perde na vida real não, hein. Embaixo do gol. Aí depois, mais uma bola para o Robozão. Aos 34, parece que o Brasil só cruzava para a bola aérea com ele. E aos 53, Vini Júnior. Adivinha? Mais uma bola aérea. E essa, o Robozão acerta o travessão. O Neymar também teve uma chance. Aos 72, o jogo seguia 0x0. E ficou desse jeito. O Brasil não conseguiu fazer um golzinho na Irlanda. Mas com esse resultado todo, a gente estava em segundo. E só dependia das nossas forças contra a Dinamarca. Um empate já garantia. Mas pelo saldo, a gente estava bem tranquilo. E contra a Dinamarca, a gente pressionou, pressionou, pressionou. Mas só um golzinho salvador ali para garantir a liderança do grupo. E sete pontos de forma invicta. A gente foi para as oitavas. E se liga como foi o nosso gol, né. Jogada iniciada lá no meio campo. O Neymar esticou, o Robozão tabelou com o Vini. E que chutasse, irmão. Com o Rodrigo, aliás, né. Dá uma ligada. O Rodrigo levantou e soltou a bomba de canhota. O chameamento ficou dessa forma. E o Brasil encarava a Austrália. O primeiro tempo diante da Austrália ficou dessa forma. Primeira chance com o Raio. Chute em cima dos países baixos do Cristiano Ronaldo. E depois mais uma chance, essa com o Robozão mesmo. Tentando, esperando. Tá de costa fazendo o pivô. O Neyzinho toca de letra. E ele bate colocado. Mas o goleiro defende, ó. Se liga. O Robozão teve mais uma chance ainda na primeira etapa, aos 34. Na etapa do Ney, o Robozão girou e explodiu na marcação. E já nos acréscimos dessa primeira etapa, Cristiano teve a melhor chance. Porque ele bateu forte. Mas não teve dessa. A gente foi pra prorrogação. O jogo seguiu 0x0. E foi na prorrogação que no finalzinho do primeiro tempo, Vini Malvadeza pedalou, limpou e ajeitou pro Robozão. Robozão, o artilheiro da Copa até agora fez aí o gol que tava classificando o Brasil. Mas olha só que teve mais. Último lance da prorrogação. Com a Austrália toda cansada, Robozão com quase 40 anos, foi lá e metemos segundo com ele. 25 minutos. Aí o Brasil tem mais uma chance. Pelo menos uma bola parada. A gente quis dar o tapa aí, Cristiano de cabeça. O Brasil seguia insistindo nessa jogada. Mas aí a Itália responde ao 73 com o Matteo Politano. Ele limpou o Bruno Guimarães e bateu o chapado lindo. Mas a bola foi pra fora. A Itália seguia na pressão, 78. O Brasil tava muito mais cansado, aparentemente, por ter jogado a prorrogação. E o Alisson nos salva nessa grande defesa. Meu Deus, buscou lá no canto. Brasil, só sofrendo. 81 minutos, cobrança de falta na barreira. 85. Alisson a queima-roupa. Rebote Bruno Guimarães trava. E Alisson de novo. Impressionante. Vai salvando o Brasil. Mas aí chegou a nossa chance, né? Quando tudo parecia que era o fim, o Brasil recuperou com o João Gomes. Mas também não conseguiu. Prorrogação toda zeradinha. A primeira disputa de pênaltis pra nossa seleção. Será que o Brasil avança? Vamos começar com o Robozão e o Vini Júnior, né? Os melhores batedores. O Neymar, aliás. Vamos colocar ali também o Wendel. Bate bem. Deixar ele pra ser o quarto. O Vini, o quinto. E é o que a gente tem de melhor, mano. Camisa 10 italiano preparado pra primeira cobrança. Ele e o Alisson. Vamos lá pra pegar. Nossa! Explodiu no travessão e ficou em cima da linha. O Brasil tem Cristiano Ronaldo. O Gajo. O Gajo perde. Os haters vão falar que é o Penaldo. A Itália teve mais uma. O Alisson entrou com bola e tudo. Mas defendeu. A Luva agarrou ali na rede. Mas pegou essa. Neymar Júnior pra botar o Brasil. Nossa! Os melhores batedores perderam. Terceira cobrança da Itália. O Imóvel foi pra bola. E fez o primeiro da decisão. O Brasil tá ficando ali nos pés do Rodrigo. Ele também bate mal, hein? Pelo amor de Deus. Perdeu na Copa na Vida Real. E aqui também. A Itália amplia com 2x0. E se o Brasil perder essa, já era. A gente tá eliminado. E vamos ter que convocar mais um estrangeiro. E é isso aí. O Brasil perdeu todos os pênaltis. A Itália foi vice-campeã. O Uruguai venceu. Essa Copa do Mundo se tornou tri. Portugal ficou em quarto. A Áustria em terceiro. Segundo europeu convocado pro Brasil. O Bellingham. E o sorteio do Brasil. Vamos ver se é grupo difícil. Coreia do Sul. Macedônia. E a Croácia. Que isso? O Brasil venceu a Coreia na estreia por 1x0. O gol do Hendrick. Mas a baixa que a gente teve é que o Robozão se lesionou. E aparentemente é uma lesão grave. Provavelmente não joga mais essa Copa. Vamos só com o Bellingham. E olha só rapaziada. Segundo jogo o Hendrick. Balança a rede. Tá respondendo ali o reserva do Robozão lesionado. Só que o Brasil. Pressionou, pressionou. Mas não fez. E deixou a Macedônia empatar o jogo no finalzinho cara. A gente empatou com a Macedônia. E agora. E com 0x0 chorado. A gente fica em segundo no grupo. E avança para as oitavas. O bom também. Que Cristiano está de volta no time. Eis que o mata-mata nos revezou. Nos reservou. A seleção da Alemanha. Pelo amor de Deus. Nessas oitavas. O Brasil aos 23. Começa no ataque. O Robozão apareceu ali. Mas ele seguiu lesionado. Primeira chance com o Rafinha. Substituindo o Rodrigo. Também machucado. Tá uma nuvem preta para o nosso time. Mas aí dá uma ligada. O Neuer foi fazer o lançamento. Acabou dando no pé do Brasil. E o encaixe no tapa do Hendrick. Vini Júnior faz um a zero. Teve mais lance. Não foi só isso. Ainda aos 63. Rafinha. Já tinha quase feito no primeiro tempo. Fez no segundo. Nesse passe do Vini Júnior. Brasil nas quartas de final ainda com esse lance do Neymar. No último lance. No último lance. Na última bola. Te preparo o coração. Porque essas quartas de final. O bagulho foi louco demais. O Gavi começou a ir para a Espanha. Uma seleção mais forte que a outra. A gente deu azar nesses confrontos. Primeira batida. O Alisson defende. Seguiu. A Espanha teve aí mais uma bola. O Aspilicueta olhou. Cruzou. E o Gavi fez isso. Dá um confere. Dominou. Bateu. Bola desviou. E matou o Alisson. Espanha um a zero. Parecia que o negócio já estava ruim. Mas poderia piorar. Saída errada de jogo. Recebeu o Pedro Gonzalez. Colou para o Nico Williams. E dois a zero Espanha. Brasil sendo eliminado novamente na Copa. Eis que o Hendrick aparece. Enquanto o Robozão lesionado. Hendrick tenta a primeira. Goleirão espanhol De Gea faz uma defesa absurda. Eu acho que nem é o De Gea, cara. Mas aos 33 o Hendrick tentou uma. Na segunda não teve condição. Tapa de qualidade do Bellingham. E Hendrick um gol do Braza. A gente só precisava de mais um, obviamente, para buscar o empate. O que aconteceu nessa jogada? O Danilo pediu lançamento. Correu para a linha de fundo. Cruzou. A bola passa por todo mundo. E sobra nos pés de vira e malvadeza. Vamos para a prorrogação. Mas é bem verdade que ainda teve esse chutaço do Hendrick. Que poderia ser uma virada antológica. O moleque saiu vacionado ao fim da prorrogação. Hendrick, o cara do jogo. Isso porque foi dele o gol decisivo da virada histórica do Brasil na prorrogação. Olha aí como foi o chutaço. Sem chance para o goleiro. A gente avança aí para as quatro melhores seleções do mundo. Só vai. O mais louco de tudo é que a França avançou. Croácia também. Mas a gente vai pegar uma seleção sul-americana. A Colômbia. E se a gente chegar na final, obviamente, vamos para o jogo. E vamos direto para o que interessa nessas semifinais. Colômbia começa no ataque. E a batida venenosa. A defesaça do Alisson. Teve mais um lance ainda dos colombianos. Antes do Brasil tentar se animar para o jogo. O robôzão está ali em campo. Então confere. Aí a batida foi travada. Aos 28. Ah, brilha a estrela do garoto, né? O Hendrick recebe esse passe e fica sozinho. Para dar aquela batida linda. Aquele chute colocado. Que o goleiro jamais, jamais vai defender. Brasil ali 1x0. A um passo da vaga para a decisão. Martinha mais, cara. O Vini Jr. teve essa possibilidade ali, ó. De matar o jogo. Saiu na cara do goleiro colombiano. Deu uma dancinha. E a bola chorou. Mas não entrou. Teve um desvio. O Hendrick teve outra bola. Essa aí sobrou para ele. O goleirão. Fez nada, irmão. É bola na rede Brasil. 2x0. Hendrick ainda no primeiro tempo. O juizão deu 10 de acréscimo. Olha só. O Hendrick finaliza para fora. Na segunda etapa, o Bellingham. Ele que está mais recuado ali. Apareceu na frente para tabelar com o Vini. Com o Hendrick. E chutar em cima da defesa colombiana. Parecia que tinha acabado. Mas ainda tinha o moleque de novo. Hendrick. As duas gerações, né. O adulto Ney lançou. E o Hendrick dominou batendo. 100 chances para o colombiano. Brasil na final. 3x0 e quase que teve mais um do nosso garoto. Vini malvadeza pela ponta. Rolou para a área. Hendrick. Nossa. Passou muito perto. E vamos encarar a França que meteu o sarrapo para cima da Croácia. E agora sim a gente vai para o jogo com tudo, hein. Será que a gente conquista com Bellingham e Cristiano voltando, se lesionando? Vamos ver. Está aí a taça, mano. Lindona, hein. Copa do Mundo é agora ou nunca. Se não deixou o like ainda, deixe agora que a gente vai se esforçar demais para acabar com esse experimento conquistando o Hexa. E mexe na bola, hein. Estamos aí com o Robozão de volta. Eu botei o Hendrick mais pela ponta para não perder o moleque, né. Porque ele vem jogando demais. Vini Júnior. Pediu, recebeu, olhou. Robozão fez o pivô. Tem o Hendrick. Esperou o Danilo passar. O lance é esse. A bola é essa. Caprichou para o Robozão. Lançamento para o Danilo. O Brasil vem. Danilo foi para cima. Rolou. Cristiano defendeu. Rebote. Vini Júnior. Oh, ré escanteio. França responde aí com o Coman. Chegou no cruzamento. Fechadinho. Bola na rede. Eu não acredito. Gol da França. Ben Eder. Ben Eder. A França arrisca. O Brasil só está olhando, cara. A gente tem que responder. Já bota essa seleção mais ofensiva. Mas cuidado com o Mbappé. Rolou. Ben Eder. Estou lembrando de 98, hein. Daqui a pouco 3x0. Vou meter o Brasil no ataque total, mano. Geral, geral. Vai todo mundo para o ataque. Olha só esse tal, Hendrick. Dava para tu chegar, irmão. Dava para tu. Vai, Brasil. Boa bola para o Hendrick. Vamos, vamos, vamos. No capricho. Olhou para o meio. Cristiano Ronaldo. Brasil. Voltamos para o jogo. Gol do Robozão, moleque. 2x1 gol no início do segundo tempo. Isso aí dá uma vontade danada, né. A gente vai martelar com tudo agora. O Hendrick está mais cansado, mas ele deu assistência. Daqui a pouco a gente mete o Rodrigo ali na direita. Já vamos mexer daqui a pouco, né. Bota o Rodrigo ali na direita. O Hendrick mais cansado. Seta para baixo. Vou botar os laterais também. Ian Couto e Guilherme Arana. Para a gente ter quem chega ali mais próximo. Neymar, eu vou manter o Vini. Está meio cansado. Cara, eu vou botar o Martinelli, né. Cara, é 100%. Danilo. Daqui a pouco as alterações. O Brasil vem com o Neizinho. Ney da maldade. Rolou Cristiano. Ah, caraca. Calcanhar. Boa. Vai, vai Hendrick. Devolveu ela para o Bellingham. Está dominando. Caiu. Foi pênalti. Ele não deu. Seguiu o lance. Está valendo tudo isso. Bruno Guimarães escora. Vai o Bellingham. Dominou. Cristiano Neymar, aliás. Para o Bellingham de novo. Para fora, rapaziada. Meu Deus. Meu Deus. Era o gol do empate. Bellingham. Neymar. Cristiano. Cristiano. Gabriel Magalhães. Olha onde está o nosso zagueirão. Para fazer o gol. Perdeu. Eu não acredito. Eu meti até o zagueiro no ataque. Mas o Gabriel me perde essa. O bozão deixou ele na cara do goleiro. A gente fez tudo certo. Preparou, bateu. Mas a finalização dele é horrorosa. É por isso que a gente vai sacar ele agora. Vamos botar um atacante ali. Tem o Rafinha. Tem o Evanilson. Vou botar o Rafinha mesmo. Neymar. Adiantou. Gabriel Martinelli. Dele para o Rodrigo. Devolveu para o Martinelli. Está dentro. É gol do Brasil. A França deu mole. A França vacilou na saída. A gente não perdoa. Neymar Júnior. Golou. Aí. Aí Martinelli. E Rodrigo. Para o gol do empate. Vamos, Brasil. Cara, eu só estou com o zagueiro, mané. Está meio arriscado, né? Só com o zagueiro. Mas não vou tirar, não. O jogo está acabando. Deixa só o Marquinhos ali mesmo. Vamos lá para o Ian Couto. Quem é que vem, velho? Vamos, vamos, vamos. Aparece. Vai lá, Ian. Tem opção no meio. Está sozinho o Rafinha. A gente está com quatro atacantes. Tem um jogador a mais que é a França ali na frente. Passou no Arana. Olhou. Metida de bola para o Cristiano. Ajeitou para fazer. Vai no raio. Vai raio. Capricha. Volta. O Brasil é só pressão. Neymar Júnior pode arriscar. Preferiu o tapa. Gabriel Martinelli. Vai. Bate para o gol. Ah, não, mano. Ele ficou meio torto ali na hora de bater. E aí tem a França disparando já no primeiro lance da prorroga. Bruno Guimarães. Sangue gelado ali para driblar, para tocar para o Arana. Cristiano está ali, mas o time está muito cansado. O robôzão está se esforçando. 40 anos nas costas. Está rodando e correndo mais que o moleque novo. Essa bola sobrava para o Rafinha. Que isso, velho. Desviou ali na marcação. Voltou com o Brasil. Vai. Só vai. Neizinho. Traz ela para o meio. Vai, Neymar. Ajeitou. Puxou errado. Mas deu bom. Deu certo. Cristiano. Fintou. Bateu. Espalma. Mandanda. Caraca, moleque. Olha só. Neymar. Cristiano. Ajeitou. Fintou. O goleiro. Não temos mais alteração para fazer, irmão. E aqui a França tenta. Eu derrubei o Mbappé de propósito ali para ele não seguir no lance. Agora. Ah, o Marquinhos. Oh, Marquinhos. Oh, Marquinhos. Oh, Marquinhos. Caraca, velho. Eu saí três horas antes do Mbappé e deixou o Mbappé ainda tomar a frente e bater para o gol. E vai dar esse escanteio aí para a França, velho. Que vacilo, mano. Só falta tomar o gol aqui. Aí eu vou ficar muito pistola. Olha só. Olha só. Dominou. Mandou de coisa. E tira daí. Brasil, tira daí, mano. Eu não acredito. Tudo começou com o Marquinhos que não aguentou correr e deixou o Mbappé chegar. E aí tem a bola chegando para o Rafinha, mano. Mais um lance. Mais um lance. Rolou. Cristiano. Brasil, Silvio. Que isso? Que isso? Que isso? O Globozão empata. Empata. A França achou que já estava ganho. Os caras perderam ali no meio campo. A gente só mandou. O Rafinha correu. Volou para o atilheiro. Lesionado quase a Copa inteira. Na outra, mano. Ele arrebentou. Essa aí. Ele voltou para arrebentar na reta final. Cristiano Ronaldo. Ele é demais. Vamos lá, então, mano. Para disputas de pênaltis. Para ver se esse experimento acaba aqui com um final feliz ou um final triste. Eu acho que é, mano. Sinceramente, se a gente não ganhar essa final aqui, eu nem vou tentar de novo. Nem vou levar mais um europeu, não. A gente acaba por aqui. Nem vou trazer o Messi para o Brasil. Vamos lá, velho. A gente tem que ganhar. Tu vai perder. Tu vai perder, Coman. Vamos, Alisson. Na última Copa, a gente perdeu nos pênaltis. Não é possível que nessa também a gente vai perder, cara. Coman começou bem. Olha o Neymar. Neizinho. Capricha, irmão. Bate aquela cacetada ali. Bem com vontade. Mas com nojo. Tu enche o pé. Vai, Ney. Vai, Ney. Boa. Chute rasteiro ali, velho. É sem chance para o goleirão, rapaziada. Empatamos. Vem, Alisson. Vem, Bapê. Vai perder. Camisa 10. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Meio. E esperei o último movimento dele para escolher o canto. Robozão nela, hein. Vou bater mais para cá, velho. Vou encher o pé ali. Neymar bateu do outro lado. A gente bate com um robozão desse. Brasil 100%. Brasil 100%. Só chute rasteiro, né? Para dificultar para o goleiro. Para ficar mais complicado mesmo. Vai o Ben Eder. Meteu o gol aí no jogo. E a gente pega mais uma com o Alisson. Vantagem enorme para o Brasil se a gente fizer esse. Se fizer esse, cara. Aí na moralzinha. Aí na moralzinha. Vai ficar suave. Vamos lá, Rodrigo. Capricha para a bola. Preparou o raio. Na trave e na rede. Com deixadinha para o goleiro. Cara, se o Anthony Griezmann perder, a gente conquista a Copa do Mundo. Então só vamos. Naquele esquema. Anthony Griezmann. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Ah, pulei antes. Eu movimentei antes, cara. Eu dei para ele o canto ali para bater. Último cobrador? Não. Quarto. Mas pode ser o último, né? Vai o Bellingham. Bellingham na bola. Vou bater rasteiro de novo, hein, cara. Nessa pegada, hein. Chupé. Bate com vontade. Vai, Bellingham. Ai, goleiro. Cara, velho. Ele buscou lá no cantinho, irmão. Eita que a França está de volta, hein. Se os caras fizerem agora e a gente perder o próximo, eles empatam. Mas vamos pegar. Bora lá. Bora pegar do Fofana no meio do gol, cara. Olha a França aí, rapaziada. Meu Deus. Mais uma chance para acabar com essa palhaçada. É contigo, Rafinha. Velho, não sei se eu bato rasteiro. Eu estou batendo. Estava dando bom, né? Mas o Rafinha não é tão bom batedor, ó. Se liga. Vai lá, Rafinha. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Na trave. Na trave. Caraca, moleque. A França empata o jogo na prorrogação. Eu vou infartar. Eu vou infartar. Não, eu vou infartar. Calma, Vinga. Vamos lá, vamos lá. Pega, pega, Alisson. Pega, Alisson. Pega, Alisson. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu não estou acreditando que a França vai virar esse jogo. Pela primeira vez, agora eles que têm a bola para acabar com a parada toda. Meu Deus. Caraca, moleque. Vamos lá. Bate ali. Vai nela. Não é possível. Vai, Bruno Guimarães. Vai, Bruno Guimarães. Ufa. Ufa. Sétimo pênalti, rapaziada. O Alisson tem que pegar um. Um ele tem que pegar. O cara olhou no canto direito. Vem para a batida. Pegamos. 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 Ele olhou num canto e a gente pulou no outro. Caímos na dele, não. É contigo, moleque. É contigo. Enche o pé. Vai, Gabriel. Gabriel Martinelli para acabar com o... Ah, vou tomar banho, velho. Ai, meu Deus. Oitavo pênalti. Vamos pegar, Alisson. Vamos pegar. Salibar na cobrança. Vai, 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 vai. Uh, isolou. Isolou bonito. Salibar. Vamos, Brasil, para acabar com esse experimento com chave de ouro. Chave de ouro. Vai, meu filho. Caraca, eu só estou batendo no canto baixo, mano. Eu estou tentando no canto baixo ter mais chance do goleiro não pegar. Vai. Ah, mas para tomar banho, cara. Eu mirei lá embaixo. Vocês viram? Eu mirei lá no canto e ele chutou no meio. O que eu vou dizer? Esse jogo está manipulando. Foi assim no outro pênalti também, velho. Vai o Varane. Vai o Varane. Vai o Varane. Ah. Ai, mano. A França voltou a ter a chance. Meu Deus, Ian Couto. Se eu bater demais, ele vai para fora. Ó. Está no limite. Está no limite. Vocês viram. Está no limite. Ai, caraca. Quase que ele pegou. Eu mirei lá no canto. Vocês viram? Eu mirei no canto e ele bateu quase que no meio. Quer me infartar. O Conatê vai perder. O Conatê. Ah, ele perde. Ele perde. Ele perde, Conatê. Vamos lá, cara. Décimo pênalti. Se perder agora, o próximo são os goleiros. Vai lá, Marquinhos. Caraca, meu Deus. Vai, Marquinhos. Vai, Marquinhos. Vai, Marquinhos. Vai, Marquinhos. Acabou, Brasil. Eu vou te falar. Eu quase infartei nesses pênaltis. Mas a gente consegue 10 pênaltis cobrados. O Brasil conquista o Hexa. Essa é a parada. E levanta a taça ali. Deu a abraçadeira para o Ian Couto. Eu nem lembrei de dar ela para o Neymar ou para o Robozão. A gente conquista, mano, o Hexa. Esse aí é o Gogol's Pet. É o pet mais atualizado e imersivo. Como vocês podem ver, os uniformes de Brasil e França estão atualizados. São mais de 15 mil faces. São mais de 20 narrações brasileiras diferentes. E são muito mais de mil estádios. Cara, absurdo, irmão. Primeiro link na descrição. Tem lá o pet para PES 2021. E na lista ainda várias outras opções. Caso você não queira o PES. Tem o PES 2017. Tem o 2013. Tem o pet para EA FC 24. Para a galera dos consoles. Tem também os option files. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Que experimento maneiro.